Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, e tem o seguinte texto. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Convite ao estudo Milhões de criaturas possuíram a fé no passado, revelando extremada confiança em Deus. Mas, porque a bondade lhes desertasse dos corações, ergueram suplícios inomináveis para quantos não lhes comungassem o modo de sentir e de ser. Diziam-se devotadas ao culto do Supremo Senhor, entretanto, alçavam fogueiras e postes de martírio, perseguindo ou exterminando pessoas sensíveis e efetuosas em seu nome. Milhões de criaturas evidenciaram a admirável bondade no pretérito, demonstrando profunda compreensão fraternal no trabalho que foram chamadas a desenvolver entre os homens. No entanto, porque a educação lhes escasseasse no espírito, caíram em terríveis enganos, favorecendo a tirania e a escravidão sobre a terra. Denotavam obediência a Deus no exercício da própria generosidade, entretanto, compraziam-se na ignorância, estimulando delitos e abusos, a pretexto de submissão à providência divina. Nesse sentido, porém, a palavra do apóstolo Pedro é de notável oportunidade em todos os tempos. Procuremos alicerçar a fé na bondade, para que a nossa fé não se converta em fanatismo, mas isso ainda não basta. É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Todos necessitamos esperar no infinito amor, todavia será justo aprender como. Todos devemos ser bons, contudo é indispensável saber para quê. Eis a razão pela qual se nos impõe o estudo em todos os lances da vida, porquanto, confiar realizando melhor e auxiliar na extensão do eterno bem, realmente demanda discernir. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriojaneiro.m.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felícia é o Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM